Fala galera Fala galera, beleza? Meu nome é André Bauer e ele já vem aqui no meu canal. Então, eu tô aqui com o Eduardo. Como é que tá, Eduardo? Beleza, Eduardo? Tranquilo? É o proprietário desse A3. Tá muito bonito o A3. Tem vários, vários apigados. Vamos falar um pouco, então, sobre o carro, Eduardo. Eu gosto sempre de perguntar, cara, quanto tempo tu tá com o carro? Desde o futuro. Outubro? Não faz nenhum, então não faz nenhum ano. Então, vamos lá. Parque Estética, Eduardo. Aqui, vamos ver por fora que dá pra ver que tem mola. O que que tu colocou aqui de mola? Tem uma linha Boxler, as roxas. Ela aparece aqui, cara? Você ia me mostrar? Aparece atrás. Vamos ver ali. Eu não conhecia essa marca, cara. Ela é americana? Ela é... Alemã. Alemã? Não conhecia. São boas? Melhor que ele. Eu já usei a Eibac, já usei a VW Racing. E essa aqui? Apenas famosa aquela. Nossa, aquela é horrível. Dessa é. Essa. É a que eu mais me... Mais gostou dessa. Eu usei no GT e essa também. Tá, ficou bonito, cara. Vamos lá, então, o que mais de estética? Dá pra ver a grade? É, tem a grade do RS, a placa de LED da 3D DT, ó. Ficou legal ali, cara. O Chrome Delete nas colunas e nos símbolos. Aqui, essa parte pretinha aqui era tudo cromada. Agora ficou tipo um Black Piano. Ficou show, cara. Combinando com o teto. Aí nos símbolos e... Ponteiro de carbono da Dwayne Lodge. Fez o escape também? Sim. Até a metade é full inox. Ele já é inteiro de inox original. Até a metade é reto. E da metade pra trás tem dois abafadorzinhos. Só tá os abafadorzinhos aqui da... Tem o grande traseiro ali original e uma marmitinha ali no meio também. Pequenininho. Sim. Parte interna, tu fez alguma coisa, Adorno? Fiz também. O que que tu fez aí interno? Tem os paddle shift de carbono da E-Carbon. Boa. O painel foi feito da CDS full pra S3, RS3. Mostra ali. Ali já tá o S3. Agora a conta gira no meio. Vamos ver. Como é que é o original? Agora tem relógio de boost funcional aqui, né? Não tinha? Não tem? Não, não tinha relógio de boost. Deixa eu te mostrar aqui. O original é menorzinho, assim. Aham. Tá, mas isso aqui é só uma atualização, assim? Isso, faz pelo V-C10 mesmo. E ali fica o relógio do booster. E como tu falou, quantas giros ficam no meio. Isso. Esse é dos S e dos RS. Isso, dos 2018 pra cima. Ah, ficou bonito, cara. Aqui também meteu uma luzinha aqui. A luzinha na fora. Bem, interna acho que é isso aí, né? Vamos mostrar, então, agora a parte do... Falar um pouco do motor dele, Eduardo. O que foi feito, então, no motor? O motor é o Stage 2 Custom, feito pela Estradale. Essa Estradale é da onde? De Panambi. Panambi. Mapa de motor é serrano. Custom pra 201 metros mesmo, feito pra mim. E o mapa de câmbio é... É segredo de estado. Mas é deles também. Mas é um mapa gringo de câmbio, pago em euro e tal. Então tu fez remap de câmbio? Isso. Remap de motor? Isso. Filtro inbox BMC. Aqui o filtro. Tem LED muffler de LED na boca da turbina. Turbina IS20 original, 42x42. Dá um wipe house tech de 3 full. Não mexeu no miolo nada da turbina? Tudo estoque. Mielo de estoque, embreagem de estoque. Tudo estoque. O mapa é na comum. Tá dando na gasolina mesmo, né? Na comum. Na Vepal, eu não. Veio 292 roda no servitec e 51.3x de torque. Cruzes? É, tipo, no Dino, mas... Tipo, se for passar em... De roda, é isso? Isso, de roda. Nossa. Se for passar em Panambi, vem tipo 310 roda. Tá com, tipo, 300 de roda, então. É bem fortinho. É, foi passado antes de fazer o escape. Ah, e tem vela de RS3 também. Vem agora. Só a vela ou as bobinas? Só a vela. Só a vela original. E tu falou, esse aqui, então, ele já é o 180, você vê? Esse é o 220, é o motor de GTI mesmo, 8 bicos. Ah, tá, é que eu... A partir de que ano que vem com esse motor? Em 2016, o Ambition vem com esse motor de novo. Ah, o lube original. Esse é o original. Tudo original. Tu falou que tu tinha também um Golf, um GTI? Tinha um GTI antes dele, da mesma cor. Aham. Famoso no Insta, o Demon Gray. Agora o Insta é Demon Garage, pra quem quiser acompanhar. Ah, pessoal, sigam aí. Então, no Insta. Como é? Demon? Demon Garage. Demon Garage. E o que... Mas o que tu achou? Esse aqui ficou andando mais ou o GTI? Ixi, esse é mais forte. Bem mais forte. Bem mais forte. Principalmente os 201 metros. É outro carro. Tá louco. O GTI lixava, lixava, lixava. E esse segura mais? Primeiro e segundo, lixava inteira. Esse carro aqui quase não lixa a primeira. A segunda põe tudo no chão também. Agora ele tem boost por marcha, o GTI não tinha. É bem. Tá, e tu tava falando também antes que ele tem três? Tem três modos de launch. Um é... O original é um só, né? Sim. O original é só um. Só em 3 mil, se eu não me engano. Aham. Agora ele faz em 2, em 3 e em 4. 2 mil é pra largar no prep. 3 mil é pra largar com semi-sleak. E 4 pra fazer burnout só. Porque aí ele carrega mesmo, não tem pneu que para ele no chão. Aí não aguenta, né? É lixadeira, né? É dianteira. Aí o original trocava a marcha em 6,800. Agora troca em 6,100. Mesmo no S. Mesmo no modo S. Agora troca em 6,100 porque o pico de potência dele vem em 5,800. Sim, com certeza. Aí ele troca mais sozinho. Fica na faixa perfeita ali. Troca empurrando, tu vai ver, é legal. É, é o que eu ia dizer. Então vamos ter que dar uma volta pra ver como é que ele tá. Vamos dar uma volta então, Eduardo? Bora. Então vamos. É, o ronco tá legal. Brabo. Vamos ver se ando. Essa é a luzinha. Vamos lá então, Eduardo. Cara, top esses pedros, cara. Ficou bonitão. Vamos lá. Cara, mas realmente essas molas que tu falou, parece ser boas mesmo, cara. Tá tranquilo em dentro, né? É. Só deu uma pegadinha na garagem na hora que a gente saiu, mas o Eduardo falou que era porque tava comigo dentro. Tem pops também? Tem pops também. Bem legal. Realmente boas molas. A gente tá passando aqui num... Umas lombadas e o carro bem tranquilinho. Não pica. E não desce muito também. A mola bem firme. E eu não conhecia essa marca. Parece ser boa. Não sei se dá pra ouvir os pops, mas tá bem bonito. Ficou legal. Então toda a preparação dele foi feita em Panambi. Sim, o Felipe veio aqui fazer, na verdade. Ah, ele vem pra cá. Quatro vezes aqui até acertar do jeito que eu queria o carro. Mas ele veio pra cá. É? Sim. Mas o mapa é... É, o Felipe é um dealer, né? Ele é um representante da Serrano Motorsport. Sim. O mapa vem pronto. Não é ele que faz os mapas, no caso. Não. Olha aqui. O juiz tá cheio de buraco. Tô arrumando. Acho que desculou do canto, sei lá o quê. E o melhor tempo dele, tinha medido, Eduardo? Nos 201 metros? É. De 0 a 100, 201. Cara, 0 a 100 faz 5,9. 5,9. Nos 201 faz 8... 8 alto. Uau. Não vou falar exato. E de 100 a 200 fez 11,6. 11,62 montado no drag. Tudo montado, esse sistema. E de pneu liso. Nossa. O GTI de semi-sleak fazia 9,1 nos 201 metros. E 6 de 0 a 100 no drag. De semi-sleak, sem step, até sem os tapetes dentro. Para tu ver como esse... Ali o A3 tem mais chão. Tem bem mais chão. Pois é, cara. E quem tem o A3, assim, eu que tive os dois, o A3 tem bem mais chão mesmo. O agregado muda. O câmbio, a relação é mais curta. O GTI dava 100 em segunda. O A3 dá, tipo, 89. Então muda, sabe? A terceira do A3 dá 143. O GTI dá 160. Mais curta mesmo. O agregado do A3 é 6 kg mais leve. Também. Muda umas coisinhas. Não é igual, igual. Pois é, eu tinha a sensação que o GTI era um pouquinho mais forma daqui. Esse aqui também é o motor e o câmbio, né? Eu tive o Audi, eu tive um A3, só que o meu era aquele de 200. 200 CV. Sim, 5,8 pé. É, mas eu achava que o GTI andava mais. Então esse aqui, realmente, anda mais que o GTI. Agora eu não estou indo para a estrada para dar uma aceleradinha nele. Vamos ver, então, se anda mesmo, como tu falou, Eduardo. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. E ele está andando com o que de pressão? Eu ando com 1,6 kg de pressão. Pico de 1,7 kg. Pico de 1,7 kg, às vezes. Mas não tem perigo de estourar, cara. Não tem. Tem perigo de estourar a turbina original com essa pressão. Mas estourar, você tem estresse. Azar. Vou. Não vai te cagando. Não. É forte. Nossa, está louca. Deu, chega. Chega, 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 chega. Deu, deu, deu. Pode diminuir, pode diminuir. Nossa, é muito forte, cara. Quando tu acelerou, ele tu acelerou de segunda. E ele lixou? Sim. Nossa. Desligou o controle de tração. Está louco, cara. É muito forte. Dá muita diferença do original. Eu posso dizer isso, porque eu tive um e, meu... Está louco, cara. Meu, bem mais forte do original. Bem mais forte mesmo. E tu estava no... Estava no manual. Manual. Nas pompas. Cara, mas te digo, Eduardo, dá a diferença. Nossa, terceira e quarta aqui. Saiu terceira agora, né? Sai. Empurra muito. Cara, eu mudei minha opinião, cara. Dos a três. E esse é o estágio dois, né, cara? Estágio dois. Lago um, nem é normal. Não, deu bastante diferença. Cara, eu te digo, cara, olha... E esse é um pega legal, ele e o Camaro. Dá pra fazer. Vamos, cara, vamos fazer. Dá pra fazer. E aí? Fazer ou não fazer? Não, vamos fazer sim. A3, sim. Vamos fazer. Deixa nos comentários... Não ligamos assim dele, não. Deixa nos comentários aí, pessoal. Pra fazer ou não fazer esse. Ver quem é que anda mais. O A3, o estágio dois, ou o Camaro. Mas olha, cara. Ia dar legal. Bem forte. Gostei do carro, cara. Gostei do carro. Fazer uma largadinha parada. Quanto que tu falou? 0 a 100, daí ele é 5 a 9, fez. Com esse pneu. Com esse pneu lixo. É pneu original ainda, cara. Tem 39 mil ganhamos o pneu. Ah, deve estar meio... E seco também, né? Pirelão seco. Cara, tu meia. Tem uns... Sei lá, uns torre. Até um PS5 mesmo, novo. Eu sou fã de Pirelli, né, cara? É? Eu sou fã da Pirelli. Tem o PS0 da Pirelli. Tem? Tem. Mas é caro, né? É. Mais caro do PS0. É verdade. Pai, eu sou fã de Pirelli pra mim. Sou fã de Pirelli. Vamos ver. Largar parado? Vamos largar parado. Pirelli. Pirelli do terceiro. Nossa. Está bem forte, cara. Bem forte, menos. Cara, mas assim, com esse pneu fez 5.9, cara, meu. Bota um bom, sei lá, uns 5.5. É, uns 5.5 faz. E a ideia é fazer 8.5, cheirando montado. É a ideia. Tá, 8.5 é baixo, cara. Os 2.01. Avisa quando for pra lá, né, meu? Sim, sim. Vamos fazer. Cara, os tempos é bem parecido com o do Camaro, madre. Queria dar legal. É bem parecido, sim. Ia dar legal. Apesar do mesmo tempo. Olha, ele trocando de março sozinho em 6, né? 6,100. É, eu, né? 6,100 ali ele já troca. Vamos testar, Eduardo? Vamos ver, né? Se funciona esse game. Comprou? É novo, o drag? Zero. Vamos testar, então. Vamos ver se funciona. Ele marca tudo, né? É bem conflito. Tudo, e é perfeito. Vai ser um toalhido dos tempos, né? Então, deu certo. Ele conseguiu parear o... Vamos lá. Vai, gatão, vai. Vai. Vai, gatão, 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 vai. Eu acho que você é demais, tá? Patinou muito, meu? Não, não dá, não, não, não. Não, ainda mais. Tá muito mesmo? Não, tá muito. Eu me apresentei demais, viu? Não, não. Vamos ver quanto fez. Quanto que fez? Deve ter feito um sete, seis, sete. Um nove, cinco. Não, não. Mas patinou demais, deu pra escutar, né? Patinou muito, muito, muito. Não dá. E pega um dia que tiver trocado os pneus, né? Tá muito liso, acabou o pneu. É, não. Tá no arame. Não tem condições. Mas funciona o negocinho. Funciona, é perfeito. O dragzinho. Qual modelo que é esse, né? Esse é o V2, já é o novo. É, mas... Eu falei, não é só por causa do vídeo, nada. Como eu tinha um A3, então eu sei o que anda. E deu bastante diferença. E não é só por causa do vídeo que eu falei. Realmente me surpreendeu. Eu achava que não andava tanto, assim, os A3. Os S3, os RS3, eu sei que... Muito bem que o S3 é só o quê? A turbina maior, né? E a 4x4. O S? O S3 é 4x4. É, então... Aí dá bastante diferença, né? E os RS5 cilindros, né? Mas... Bah, gostei do carro. Bem legal. E qual que é a tua ideia agora, Eduardo? Fazer o quê? Ficar com ele um pouco assim? Aí eu vou curtir. Agora eu vou curtir, até enjoar. Assim. Aí depois, talvez, botar um intercooler, passar por álcool. Ou subir uma S28, o Vibra, né? Nós vamos ver. Fazer uma troca de turbina e meter um S3 aí. É, a ideia é ficar com ele até o fim do ano e depois passar por uma coisa 4x4. Fica chua, cara. Ah, legal mesmo. Trabalho. Fazer o quê? Modo burn-out, vai. E a terceira ele deixou mais? É, é, é fortinho. O cara chega a dar um na frente. É, não. Esse é realmente modo burn-out mesmo. Ele dá em 4? Sim, ele faz em 4. Daí ele enche, tipo, 1 kg. Não, é, não é. Só lixando. Ele já tá lixando normal. Agora terminou os pneus de vez também. Qual o pneu que tá usando? Tá com... Aquele cinturado P7, eu acho que é. Ah, mas esse é durinho, né? Esse pneu não é muito. Não, é muito aderente. E, Eduardo, não contenta que dá mais uma tenteadinha 0,100? Não, agora eu tô bravo com esses pneus. Mas não adianta que é pneu. Não, tá liso. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É, imagina. Pneu principal. Vamos tentar fazer aqui de novo. Largar o controle ligado agora. Aquele arma launch com o controle ligado. O original não largava. Ah, não. Virou a gente que faz mais tempo com o controle ligado. Espera passar o movimento. Ah, não caminhou. Você vai mostrar os launch pra eles, ó. Ó, aqui ele arma em dois. Sim, corta em dois. Arma em três. Tá, mas o que que tu mudou? Mas como é que tu mudou? É mapa. É pelo pé. Ah, só no pé. Aí o pé em dois. Entendi. Se eu fundo o pé inteiro dá três. E se eu dou no que que dá? Não dá quatro. Show, cara. Não sei se faz milagres. Não, não é. Mas vai melhorar um pouquinho. Antes ele fez em nove, né? Seus nove e quatro, não é? Sem condições. Vamos ver se faz milagres. Não é de hora de treinar. Esquece. Não, não é pior. Eu fiz nove e cinco. É, não. Não adianta. Ó, cheiro de pneu. Acabou os pneus, gurizada. Vamos ter que botar um semi-sleak no troço. Esquece. Cara, não, não adianta ter pneu. Depois tu mostra os pneus, tá louco? Não tem como fazer pneu. Não sei quantos sonhos. Cheirinho. De dois, ó. No vídeo não passa a impressão da terceira lixando, né? Não, mas dá sim, cara. Mas tu senta ela esfregar assim. E outra ali da cela, uma curva ali. Dá pra ver que ele é bem no chão, cara. Essas molas realmente fazem diferença, cara. Ele não tem aquele lag da carroceria ali. Então, ele é bem durinho. É. Mais que num autódromo. Ia ser legal, cara. Ah, deve ser mais. Pena que não tem nada perto. Não. Mas eu acho que... O aporel é o mais perto. É, o aporel é. Isso, é. Pra mim dá 300. Vou mostrar aqui os tempos. Sonho é 211,6, ó. 0 a 6, 5, 9. Só título de comparação, ó. Isso é um 718, 0. Faz 11, 8 no melhor tempo no Reis 100, 200. E tu fez? 11, 6. 11, 6, cara. Montado. Vai. Descendo, 200, forte, cara. Bem forte. Muito forte mesmo. Eduardo, acho que é isso, brother. Cara, muito obrigado, cara. Obrigado por me receber aqui. Obrigado por ter levado a dar uma banda aí no carro e mostrar o carro aí pro pessoal. Tá? Valeu mesmo, cara. Obrigado. Isso aí, então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se vocês têm, sei lá, um carro legal, um carro mexido, preparado, qualquer coisa, entre em contato comigo. Tenho o maior prazer em nós fazer um vídeo e mostrar o carro pro pessoal. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu. Não esquece, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.